Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho, hein? Oh, nanana, 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 a maioria das amigas da minha irmã Oh, nanana, 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 oh, nan Que a menina tem um pontinho na mente cantar Que é meu gostinho louco Tenho louco A maioria das amigas da minha ex-mina estão querendo entrar Na 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 Olha as amigas da minha ex-mina louco e dela querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Esse dia não dá, caramba, Zika, vai Oh na na na, oh na 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 A maioria das amigas da minha ex-mina estão querendo entrar Na na na, oh na na, oh na na, oh na na Olha as amigas da minha ex-mina louco e dela querendo sentar Segurou? Oi, então solta a partida a seca Então solta, não vai Que a receita solta a partida e de novo E aí, ó, oh na 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 Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum Uma natürliche Vai com o bumbum Demetro bom, bumbum Sem testa bom, bumbum Vai com o bumbum Demetro bom, bumbum Uma mulher Mais uma mulher Amém Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Mas tá tipo com... Vamos lá, vai! É 490 que mexe pra mim De quem tá presente As novinhas ali, hein? Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai paico bohm bohm Come on! Remax! Remax! Home rum pum Um, num, 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 num Dig Um, num, 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 num Um, num, 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 num Um, num, num, num Um, num, num, num Autanticamente falando O pirico Mas tá tipo compa Remix 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 Bom, bom, bom Transcrição e Legendas Pedro Negri